O Senhor é o vosso Deus, o Senhor é o vosso Pai O Senhor é o vosso Deus, o Senhor é o vosso Pai O Senhor é o vosso Deus, o Senhor é o vosso Pai O Senhor é o vosso Deus, o Senhor é o vosso Pai O Senhor é o vosso Pai, o vosso Pai O Senhor é o vosso Pai O Senhor é o vosso Pai Tomai todos o bebê, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o vosso Pai, o Senhor é o vosso Pai Nós os oferecemos ao Pai, o Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque vos falaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir e nós o suplicamos que batem para o corpo e saem de Cristo sejamos amigos e o Espírito Santo não só o fim mas que a glória só o amor do Senhor without ir só structure se espais redes e detes e nós o seu destino e nós oершimos que batem para o coração e agora e nós o conhecemos o amor e Deus o amor e Deus Amém. 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 Minha alma diz, meu Deus, como és em mim. Sou em Ti. Amém. 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 Amém.